Bora gravar vídeo sozinha Sozinha e Deus Bom dia Então hoje a Ivone e o Jorge Eles foram lá em Capão Redondo Foram buscar aquele fubá Aquele fubá que eu falei pra vocês que eu gosto muito Que a gente pode comer com açúcar, mas eu já disse, não vou comer com açúcar Eu quero comer com coalhada A minha irmã mandou pra mim Ladinha Pia, Lagoas E eu Não tinha outro jeito, né? Eles tiverem que buscar pra mim E eu tô sozinha e Deus Fazendo um teste Vou gravar Gravar um vídeo sozinha e Deus Vamos ver como é que fica Bora lavar a louça Negócio enterrado Não sai Saiu Vou contar pra vocês A história de um senhor, né? Era seu Joaquim O nome dele, né? Seu Joaquim foi Foi no médico Ele era bem simples, né? Assim que uma avisa, né? Aí ele Foi no médico Ele não sabia, não entendia nada desses negócios De convênio, médicos, essas coisas, né? E aí ele foi no médico Foi numa clínica E quando ele chegou lá O médico falou Bom dia, senhor Joaquim Tudo bem? Ele disse Bom dia, doutor Diz Qual o seu plano? Assim Ele perguntou O médico perguntou Qual era o plano de saúde, né? Qual o seu plano? Aí ele disse Meu plano é ficar bom Aí ele disse Não, senhor Joaquim Tô perguntando Seu plano de saúde Então Meu plano é ter saúde Aí o médico viu Que ele era uma pessoa simples, né? Aí ele falou Então, senhor Joaquim O que é que o senhor tem? Aí ele disse Doutor Eu tô com a dor Tão grande nessa perna direita, doutor Mas é uma dor Que eu tô me arrastando Aí ele disse Senhor Joaquim O senhor tem quantos anos? Aí ele disse 86 Ah, senhor Joaquim Esse problema é da idade Né? O senhor A perna tá doendo, né? O Neves Isso é da idade Ele disse É não, doutor É não Porque a perna esquerda Também tem a mesma idade E não dói não De jeito nenhum Tadinho, né? E aí, meu povo Eu desejo A vocês Uma Semana abençoada Cheia da graça De nosso senhor Jesus Cristo, né? Porque sem ele Nós não somos nada Eu Eu Tinha vontade de De ter um tripézinho, né? Porque Aí eu falei Que pode ir no médico, né? Quando ela for no médico Eu posso Não digo lá na praça, né? Porque Pra ir lá na praça Não dá Porque Eu não vou sozinha ainda Mas eu chego lá, meu povo Eu vou tirar esse Esse medo, sabe? Em nome de Jesus Cristo Pra não começar a sair sozinha também Ir pros cantos Ir no supermercado, né? Que é tão pertinho daqui E você aí? Você gosta de lavar louça? Conta aí, Fabiça Eu gosto Pava louça Fazer comida É comigo mesmo Hoje eu vou Vou fazer de almoço Um peixinho Como eu já falei pra vocês Que é O primo de bacalhau Acho que eu vou fazer ele Com leite de coco Porque Nossa, fica muito bom E eu tenho um vidrinho De leite de coco ali Eu vou dar uma pausinha, tá? E daqui a pouquinho Eu volto de novo Com vocês Pra não ficar só o vídeo Lavando louça, né? Que não tem graça Voltando Já lavei Olha a armadilha, ó Tá tudo lavado Agora eu vou trocar a água Lembra o peixinho que eu falei, ó? Esse aqui, ó É o primo do bacalhau Eu digo, né? Não sei, nunca Não sei se eles são o primo, né? É que o sabor É parecido Eu troquei onde a noite a água Vou trocando agora de novo E chega, né? Quando for na hora Na hora que eu for fazer Ele já tá Um sal Bom, né? Espero que tenha ficado bom Nosso vídeo só nós Hum, você me entende, né? Barreira, não há barreira Para deter esse povo Barreira, não há barreira Para deter esse povo O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso Essa garrafa vai encher depois no filtro E eu vou mostrar para vocês Quer dizer, eu vou tentar com esse tripé Esse tripé foi o André que me deu, né? O André Gogó Gogô Sei lá, eu me confundo E eu vou mostrar as coisas Que a prima Lúcia Deu ontem, né? Eu vou ver se eu consigo Colocar ele ali na sala Em algum lugar Para eu mostrar para vocês Vamos lá Olá, meu povo Para Celular Fica quieto aí Eu vou mostrar para vocês As coisas que a minha prima Lúcia me deu Eu fiquei muito feliz Obrigado, prima Que Deus abençoe grandemente a sua vida Ai, gente Essa blusa me incomoda com esses rasgos aqui Eu acho que eu vou costurar isso Então Essa aqui é uma blusinha Que ela não é para ficar fechada Ela vai tampar meus braços, né? Quando eu for para a caminhada Olha Tá vendo? É uma blusa de manga comprida Que vai servir para mim E para a caminhada Aqui tem outra Ó Tá vendo? Vai dar para tampar Os braços da veinha, né? Tem Também Também uma calça jeans Ela não serve Ainda, né? É bem bonita Mas Eu vou fazer um regime Uma dieta Vou botar um zip Aqui Um cadeado E jogar a chave fora Tem essa Essa serve Agora, né? É uma calça de veludo Eita, meu povo Vou ficar toda chique nos aparelhos Ô, Glória Jesus é maravilhoso, né? Meu povo Aí tem também Essa Eu achei uma gracinha Essa calça, ó Né? Para mim Tá fazendo minhas caminhadas, né? E também tá gravando Aqui dentro de casa, né? Quando tiver frio Aqui É um short Também, né? Para caminhada Para me vestir, né? E eu Amei de paixão Esse pijama Olha Tá vendo? Esse eu não tinha E tinha Não tinha Olha Essa era a calça, né? E essa é a blusa Do pijama Tão quentinha, meu povo Sabe? Ela é flanelada por dentro Flanelinha, né? É um pano de flanela, né? Muito bom Veio também duas fronhas, né? Tem essa blusa Ó Que dá para mim Colocar por baixo E fazer caminhada Pôr a blusinha O casaquinho por cima, né? Para tampar os braços E também aqui, né? Para gravar Essa Tá vendo? Mas que Jesus Maravilhoso É esse nosso É esse nosso É esse nosso Obrigada, Jesus Aí Aqui tem, ó Pano de prato Olha Vou mostrar bem de pertinho Para vocês verem, ó O trabalho dessa mulher Não é da minha prima É de outra mulher Que mandou para mim, né? Para mim tá É... Como é que fala? Divulgando o trabalho dela Ela é daqui de São Paulo E ela entrega Quer dizer Ela vai vender para você Se você ligar para ela, né? Para a minha prima Para encomendar E a minha prima Lúcia É quem vai entregar para você Se for aqui de São Paulo, né? Tem também esse, ó Ó É um pano de prato grosso Bom Sabe? O pano é bom E bem grande Agora, meu povo Olha o capricho Dessa mulher Ela faz jogos De toalha de banho De banho É... De... De rosto, né? Olha Esse capricho Cês tão vendo? Que coisa mais linda Maravilhosa, né? E aí A prima também me deu Esta carteira Hum, hum Din, din, né? Eu ganhei essa carteira Nova Linda Né? Essa eu não tinha E... Pretendo, né? Quando eu ganhar dinheiro Colocar nessa carteira Cartão Dinheiro, né? Tudo E aí são... Aqui são presentinhos Para a Ivonete É sutiã Muito bonito Ficou muito bonito nela E ela amou Aqui tem outro Né? É igual E também a Ivonete Ganhou Essa blusa Essa blusa Que ela ganhou É a blusa Que eu quero Quero dizer Para vocês Porque É uma blusa Manga Três quartos Gente, essa blusa Ficou tão linda Na Ivonete Linda mesmo Então, olha o tamanho Da manga Então, meu povo É essa blusa Que eu quero Eu vou mandar Fazer umas seis Brusas Dessa Em nome de Jesus Cristo Eu creio Jesus vai me dar Condições Eu vou comprar O pano E vou mandar Fazer Talvez eu mande A minha tia Fazer Porque eu quero As mangas Aqui Para tampar Esses braços Velhos Sabe? Que eu pretendo Quando eu emagrecer mais Eu vou falar Para a doutora Que isso me incomoda E que se o meu Convênio cobre Eu quero Tirar Esse excesso aqui Mas preciso Emagrecer mais, né? Quando ficar mais Flácido ainda Ô, Jesus Mais ainda Aí eu vou Né? Tô olhando ali Gente Para ver se tem gente Da outra janela Do prédio Me olhando Acho que vão dizer assim Essa mulher doida Tá conversando sozinha Com o guarda-roupa Porque eu coloquei vocês Aqui no guarda-roupa, né? Pra mim tá falando com vocês No tripézinho Que o André me deu, né? A Ivoneide não chegou ainda Mas disse que já tá vindo E eu já fui adiantando o vídeo Eu queria falar pra vocês Jesus Ele Ele atende a nossa súplica A nossa oração Desde que ela venha Com fé Né? Com fervor Com o nosso assim Venha do fundo do nosso coração Do fundo da nossa alma A gente pede Ô meu povo Eu sou pidona Eu sou pidona E eu peço Pra o dono Do ouro e da prata É pra ele que eu peço Jesus me dá isso Jesus abençoa fulano Jesus cura-se crano Jesus dá a porta de emprego Que o meu amigo tá precisando O meu inscrito tá precisando O parente dele O filho, né? Jesus abençoa A minha irmã Com aposentadoria O meu irmão Com aposentadoria E Jesus tem Ouvido Louvado seja Deus Ele tem escutado A minha oração Né? Você também aí Peça Às vezes o desejo Do seu coração É comprar a sua casa Né? Comprar seu carro Mas eu digo uma coisa Pra você Enquanto você estiver Gastando Né? Com coisa supérflua Isso vai ficando Mais difícil Guarde, meu povo Guarde um trocadinho Num canto Economize Não compre Tanta assim Tanta coisa fútil Né? Vá guardando Dinheiro num cantinho Dinheiro Como dizia o povo Dinheiro não fala Deixa lá num cantinho Guardado Né? No banco Não sei onde você Guarda seu trocado Um dia Você tem dinheiro Pra dar entrada Num carro Pra dar entrada Numa casa Muitas das vezes A gente compra coisa Que nem vai usar Meu povo Tem ali Uma pessoa só Com 20, 30 pá De sapato Pra quê, meu povo? Pra que uma coisa dessa Se você só tem dois pés Né? E pra quê? Aí o dinheiro De você gastar Com aquelas coisas Que vai ficar ali Entuiado no guarda-roupa Você tá aguardando Pra você viajar Pra você passear Com seu esposo Não é verdade, meu povo? É só um conselho De uma pessoa De uma pessoa Que poderia ser Sua mãe, né? Não sei Quem tá assistindo aí, né? Posso ser sua irmã Sua mãe Sua avó Né mesmo? Aí eu tô dando Conselho pra você Conselho pro bem Repreenda Esse desejo Que você tem De gastar De chegar no shopping Comprar isso Comprar aquilo Não tá nem aí Pro dinheiro Guarde Tenha mais cuidado Né? Pense no futuro Ai, a gente Pensa só no presente Não, a gente Pensa no futuro Assim O futuro Que eu digo assim Pra gente comprar um carro Comprar uma casa Ô, Glória A pessoa avisa com carro, né? Comprar uma casa Né? Passear Né? Ir numa outra cidade Que às vezes você tem Aquele desejo no seu coração Então fale com Deus Fala assim Ô, eu não aceito Eu não aceito pagar aluguel Mas eu quero minha casa Minha ajuda Sabe? Abençoa que o meu esposo Ganhe mais Multiplica o meu salário Sempre esteja conversando Com Deus, meu povo Porque Deus vai atendendo O desejo do seu coração Tá bom? Então, fique com Deus E depois eu volto Eu mostro o meu almoço Não vou mostrar eu fazendo Porque esse peixe Eu já fiz, né? Vocês já viram Eu posso até mostrar, né? Porque muita gente É assim Ah, é gente nova Eu nunca vi Eu posso até mostrar Dar uma mostradinha Eu fazendo Mas nossa comida É o arroz Feijão Arroz e feijão Já tem, né? Já tem feito Eu vou só fazer Um legumes Não sei se eu faço quiabo Não, quiabo não assenta Com peixe, não O giló Ah, não sei, gente Uma folha Talvez eu faça Almeirão Refogado Hoje eu não vou fazer Ensalada Fazer refogado E, turma Vou estar mostrando O almoço pra vocês Vou ver se o Jorge E a Ivone Querem ir um pouquinho Na praça Pra gente dar uma caminhadinha Né? Pra, né? Ali nos aparelhos Pra não ficar o vídeo Sem Porque eu quero Eu quero que o meu vídeo Tenha A caminhada Pra incentivar Vocês A caminhar Né? Antigamente a gente Não via tantas pessoas Com tanta dor nas costas Com tanto sacrifício, né? Com esse sofrimento É... De pressão alta De diabetes Meu povo A vida antigamente Era diferente No tempo da nossa mãe Da nossa avó Elas Outro dia Eu tava até conversando isso Com a irmã Maria Lúcia Lá de Paulo Afonso Né? Na Bahia Que a gente Já virou amiga, né? Graças a Deus Não só ela Como muitas, né? Que eu converso E a gente tava falando A nossa mãe A nossa avó Ela botava um pote Na cabeça E ela ia buscar água Muitas vezes Num lugar longe Trazia aquele pote de água Pra abastecer a sua casa Ela ia buscar lenha Pra acender o fogo Todas aquelas coisas Que ela fazia Aquilo servia de exercício Então a mulher Ficava saudável Né? O homem ficava saudável Porque ele se movimentava Ele ia numa roça Arrancava um feijão Limpava uma roça Uma terra, né? E ali a pessoa Tá se movimentando Agora a gente chega aqui Principalmente aqui em São Paulo, né? Senta no sofá Aí tem o controle Você muda por 20 Por 50 Por 38 De lá do sofá Você não sai Eu tô dizendo É eu, meu povo Eu vivi assim Não descia a escada Não saía Não fazia uma caminhada Não ia no mercado Eu tava praticamente Um vegetal Misericórdia Né? Até que eu criei Meu canal E resolvi caminhar Por isso que eu gosto De mostrar pra vocês A caminhada Por quê, meu povo? Eu sofria Com uma dor Terrível na coluna Era uma dor Gente Que eu chorava Muitas vezes Eu ia levantar assim Aí fazia Dava aquela puxada Parece com uma fisgada, né? E ali eu ficava travada Eu não tenho mais isso, meu povo Eu lavo minha louça Sabe como eu lavava louça? Escorada Eu tinha que me escorar Pra lavar a louça Na pia Eu andava no mercado Segurada Apoiada no carrinho Pra tá me apoiando Hoje eu vou Mas é de sem vergonhice, né? Eu Tranquila Aquela dor cessou Eu desci essa escada aqui Com uma cara de choro, sabe? Com uma vontade de voltar pra trás Hoje eu sinto falta Hoje eu tô doidinha Que eu tô vendo que o sol Tá lá brilhando lá fora Eu quero que o Jorge E aí quando ele chegue Pra gente ir pra praça E eu não era assim Eu não era, meu povo Eu sentia Parece que eu sentia pavor De sair na rua De descer a escada E ir pra praça Nunca nem pensava Agora quando eu passava de carro Muitas vezes eu passava ali E aí Tão bonitinha essa pracinha Ô meu Deus Eu queria tanto vir nessa pracinha Mas não ia Não ia Não saía daqui do sofá Então é isso que eu dou conselho a vocês Eu mostro a caminhada Pra incentivar você Principalmente você que tá com obesidade mórbida Que não sai daí da cama Ai, mas eu não aguento Beza, você aguenta e eu não aguento Você aguenta Pode acreditar que você aguenta É difícil Não é fácil não Fazer caminhada Logo no começo Olha Eu nem falo pra vocês É muito difícil Eu não colocava meu tênis Eu não penteava meu cabelo Porque meu braço Olha Ele não subia Eu não botava Hoje eu penteio meu cabelo Eu arrumo meu cabelo Eu não andei com os braços não, meu povo Mas Conforme eu me movimentei Os negócios foram melhorando, né E aqueles aparelhezinhos lá da pracinha Olha Mas é bom Então, meu povo Se não tem Mesmo que não tenha pracinha aí Pra você Né, caminhar Mas caminhe Na rua Caminhe no seu quintal Caminhe na sua casa Tá bom Isso era o que eu ia dizer E eu vou Chega de papo Porque eu converso demais É que eu gosto de conversar com vocês Sabia Um beijo pra vocês Até daqui a pouco Ai, que solzinho gostoso Que praça maravilhosa Bora caminhar, meu povo Bora caminhar, meu povo Paralho ótimo E a praça é cheia E aí E aí E aí E aí Vou fazer exercício, quero mandar um beijo pra Angélica Campelo, beijo minha amiga, vem aqui na praça com a vida Vou levantar mais de pé, pra dificultar, oi, mais pesado Agora André Gogó, quero te desafiar a emagrecer, vai se pesar e vai começar a partir de amanhã Vamos emagrecer, você e a Liliane Que bonitinho, olha o balanço Isso dói o braço e as pernas, gente Bom, se adiantar alguma coisa, né? Tá valendo Ai, eu vou fazer, eu faço Vai pra onde, Bisa? Eu vou do Ceará Longe, hein? Ah, no caminhão, uns três dias você chega lá, né? Aham Vai na casa de quem, no Ceará? Lá na casa da Oxi, menina Ai, que chique Vou tirar meu corpo, vou fazer exercício, cafetes com a Bisa Hoje é domingo, mas estamos fazendo exercício Se inscreve no canal da Bisa, histórias de uma Bisa nova Compartilha com os amigos Vamos ajudar o canal da Bisa a crescer, meu povo Deixa o like, deixa o comentário Delícia, Ivoneide, as perninhas Quer fazer exercício também, meu povo Tá vendo, ó É a criança que quer fazer exercício Tá de preguiça Minhas pernas tá tremendo Por causa dos aparelhos Isso é bom Ivoneide e sua bolsinha Olha a minha bolsinha top Ela já foi lá no Capão Redondo hoje, meu povo Eu fui lá no extremo da Zona Sul Buscar meu fubá Presta o fim do mundo Mas cheguei, graças a Deus Obrigado, viu? De nada Bora, povo, caminhar Hoje é domingo Amanhã é segunda É, realmente a largura da Bisa Mais um dia de caminhada Glória a Deus Meus cabelos estão assanhados Tá? Ai, meu Deus Meu cabelo tá assanhado Olha, gente Eu vou fazer O primo do bacalhau Gente, eu falo isso Mas é Como é o nome, meu Deus? Polaco Ó, eu coloquei aqui Uma gotinha de banha Pra nós fritar a cebola, né? Fritarmos a cebola Deixa eu fritar um pouquinho Enquanto eu Escorro essa aguinha Vou fazer no leitinho de coco Vou colocar Um ovinho dentro Por quê? Pra render e porque eu acho gostoso O ovo Chama ovo poché, né? Fica Muito bom Estamos fazendo Uma couve-flor E um giló Nada combina com nada Porque esse peixe era só ele E arroz branco Mas Aqui tá descongelando Nosso feijão Vamos comer o arroz Que ficou de ontem Um pouquinho Um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão E giló Como se chama Couve-flor E o peixinho Que o peixe é super light Mesmo ele com leite de coco, gente Ele não aumenta Não altera na Na glicemia Vou colocar aqui Nosso pimentãozinho Sagrado, né? De cada dia Um tomatinho E o coentinho Eu põe depois Daqui a um minutinho Eu volto Quando eu for pôr o peixe, tá? Deixa pronto É pra não ficar muito grande E aí, ó Vamos colocar Um cominho, né? Um pouquinho de cominho Com pimenta do reino Pra dar um cheirinho bom, né? Vamos colocar Um pouquinho de colorau Porque Eu não gosto disso São branco E agora O leite de coco E depois Eu volto A hora de colocar O ovo Peraí, tá? Vamos pôr uma aguinha Aqui não tem ninguém rico Vamos aproveitar tudo Já vou desligar Meu giló Tá bom? Olha aí o gilózinho, meu povo E olha aí o nosso peixinho Agora eu coloco o coentinho E quando ele começar a ferver bem A gente já Já vem com os ovos A hora que eu for colocar os ovos Eu Eu mostro pra vocês Olha, meu povo Eu sei que tem isso aqui no canal Eu sei que tem Mas tem muita gente nova Chegando Essa não vai ser minha receita Porque o vídeo vai ser Meus recebidos, né? Da minha prima Lúcia Que eu mostrei aí pra vocês Vai ser o título Mas eu tô mostrando meu almoço Que a gente Eu gosto que vocês vejam Que vocês se sintam aqui em casa Com a bisa Quando eu tô lavando a louça Logo Eu vou começar Quando eu começar minhas caminhadas Ficar bem mais ágil Eu vou começar a gravar Limpando a casa Arrumando a cama Cantarolando aí com vocês Pra, né? Animar Os meus amores que estão aí, sabe? Que vocês são bênção de Deus Na minha vida, meu povo Vocês são bênção Se eu soubesse como Eu já andei lendo lá Alguns comentários, né? Do vídeo que entrou hoje Como eu fico satisfeita Como eu fico feliz Sabe? Eu já disse a vocês Eu não respondo um por um Porque tem muita gente no WhatsApp Um pede uma oração Outro pede outro Quer conversar comigo Quer contar que foi curado Que foi abençoado E aí eu Não sou duas, né? Mas eu leio todos E coloco ali o coraçãozinho Pra vocês É o meu coração que vai, ó Tum, tum Pra vocês Porque eu amo todos vocês Até daqui a pouco Oi, gente Oi, quem? Olha que maravilha Que dos deuses Agora Eu vou quebrar O ovinho Vamos quebrar um por um Porque esse eu fui comprado Ontem, antes de ontem E eu não Acho que eu não usei ainda Nem lembro Então eu não quero Passar aquele susto, né? Já pensou Perder meu peixinho gostoso? Eu tô colocando Cinco ovos Gente, isso é É do gosto da pessoa Se você não quiser Você não põe É que eu amo O ovinho E uma dica Não mexa Enquanto ele não Ficar branquinho Porque quando a gema Serve bem Ela fica bem branquinha, né? Se você não mexer Fica um ovo Inteirinho Assim, sabe? Como Como se você tivesse Fritado ele, né? Enquanto esse ovinho Vai aprontando E meu Como se chama? Meu couve-flor Também Não fica bom Ele tá quase bom Eu vou Orar E depois eu só mostro Eu colocando o meu prato Porque hoje É domingo Esse vídeo vai sair amanhã Né? Segunda-feira Mas Eu gravo hoje E ponho o vídeo amanhã E o meu marido Oscar Ele fica no campo De futebol Olhando Correndo pra lá Pra cá Eu já falei isso pra você, né? Que já estão carecas de saber Não, careca não Deu o belife Né? Olha como vai ficando Tá vendo? Vai fritando A clara, ó Tá vendo? Vai ficando todo branquinho Isso é bom demais Deixa eu dar uma baixadinha no fogo E Se liga No trono do céu Sabe? Receba a tua cura Tua benção Tua porta de emprego Somente creia Entrega a tua vida O teu caminho Aleluia Louvado seja Deus Nas mãos do Senhor Porque ele é aquele Que tudo pode Aquele que tudo vê Aquele que entra na sua vida Com benção Com graça Senhor Aleluia Louvado seja Deus Com a cura Somente creia Meu irmão Meu irmão e minha irmã Você é meu Deus E meu pai Minha irmã Quem tá aí Que muitas das vezes O médico já pode ter desenganado você Ou alguém da tua família Com essa doença maligna E chamada câncer Eu repreendo Eu repreendo essa doença Em nome de Jesus Cristo Repreendo todo o mal Esteja ela onde estiver Senhor Entra com a cura também Ali no meu tio Meu Deus Na garganta dele Ele tá se acabando Meu Deus Aos poucos Oh Deus Atende Senhor Meu clamor A minha oração Visita nesse momento Meu tio Zedinho Dali Meu Deus Oh Aleluia Louvado seja Deus Em Maceió Onde ele tá internado Senhor E cura meu Deus Esse câncer Senhor Na garganta dele Oh meu Deus Visita ele nessa hora Senhor Passa o bálsamo da cura Sobre o meu tio Arranca meu Deus Essa doença Pela raiz Pra ela nunca mais voltar Senhor meu Deus E meu pai Abençoa também O meu irmão e minha irmã Que está aí Com o mesmo problema Que esse câncer aí No seio No útero Meu Deus No pulmão Na garganta Na cabeça Seja curado Oh Deus Todo poderoso Passa o bálsamo Senhor da cura Sobre o meu irmão Sobre a minha irmã Que estiver enfermo Com essa enfermidade Ou o parente dele Que está doente Oh louvado seja Deus Obrigada Senhor Pelaquela moça Que estava na UTI Aquela pessoa Que estava na UTI E já saiu Já está em casa Louvado seja Deus Oh grande Deus Aleluia Louvado seja Deus Senhor Senhor que eu diminua Cada dia O Senhor cresça Grandemente na minha vida Meu Deus Abençoa Senhor A minha irmã Aí do outro lado Ela com dor na coluna Com o nervo ciático Inflamado A dor nas pernas E nos pés Essa inflamação Nos joelhos Aleluia Louvado seja Deus Entra com a cura Senhor Cura também Meu Deus E meu Pai Essa minha irmã Com a infecção de urina Eu venho pedir Porque tem sempre Uma pessoa Me falando Com essa enfermidade Com esse problema Cura meu Deus Para honra e glória Do teu santo nome Senhor meu Deus E meu Pai Visita Aposentadoria Meu Deus Ali da minha irmãzinha Do meu irmão Meu Deus Que está lutando Para isso Meu Deus Entra Senhor Com providência Derruba a Jesus Aleluia A barreira Do impedimento Meu Deus Coloca tua mão Sante e poderosa Sobre aqueles papéis Meu Deus Ali naquele computador Hoje em dia Mais não é papéis Sobre aquelas escritas Meu Deus Ali no computador Aleluia Louvado seja Deus Entra com a cura Meu Deus Na vida do meu irmão Que precisa Meu Deus Que está internado Que está hospitalizado Que teve Meu Deus Um AVC Está acamado Com o lado todo esquecido Meu Deus Volta Senhor Restaura a saúde Do meu irmão Da minha irmã Que está com esse problema Entra com a cura Abençoa Senhor Os casais Vai repreendendo Todo mal Toda contenda Toda confusão Toda inveja Quanto esse casal Meu Deus Quanta inveja Meu Deus Do amor que eles tinham Hoje é só confusão Nessa casa Eu repreendo Todo mal Em nome de Jesus Cristo Pai querido Pai santo Eu te agradeço Pelo dia de hoje Te agradeço Pelas bênçãos Recebidas De tantos amigos Meu Deus A irmã Marlene A minha prima Lúcia A Lúcia Lá do Pernambuco Que mandou Também a minha irmã A minha amiga Maria Que mandou também Coisa lá do Pernambuco Senhor de todos os lugares Meu Deus A irmã Marlene Que veio aqui Me presenteou A Valdívia Meu Deus Abençoa essas minhas irmãs Cobre elas com teu sangue Multiplica Pai O salário Multiplica tudo Que elas põem a mão Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço por tudo Obrigada por esse manjar Amém Jesus Obrigada por esse manjar Que todo dia eu tenho E eu sei Eu sei Senhor Eu creio em ti Que nunca vai faltar Pra mim Pra quem chegar na minha casa Comer e ficar satisfeito E a minha satisfação Receber Sabe Alguém que vem na minha casa Que seja parente Que seja amigo Né Eu recebo de todo meu coração É Obrigada por tudo Senhor Eu deixo Um beijo E um abraço Pra cada um de vocês E digo pra vocês Se inscrevam no canal Quem não for inscrito Deixem um comentário Compartilhem E olha só meu povo Olha Olha o ovinho Olha que maravilha Esse é o ovinho Prontinho Isso é de vinho E já está bom Né Agora é só esperar O resto das coisas Né O meu feijãozinho Já está terminando De De ferver Eu acho que eu já vou escorrer Esse Esse couve-flor Que aqui é só jogar Ai Um vinagrezinho Tá quente Jogar um vinagrezinho E temperar Só o vinagre mesmo Que já foi cozido Já com um salzinho Né Uma pitadinha de sal Preserva 10 Que eu vou arrumar Feito que é quente Daqui a pouco eu volto Meu povo Botando O meu prato Né Pra esse vídeo Não ficar muito grande Que eu já gravei vídeo hoje Já? Já Olha aqui meu povo Vamos ao papá Catar alguma perna de rã Que tem aqui dentro Vou botar mais feijão Do que arroz Esse foi o arroz Que eu fiz com brócolis e cenoura Só sobrou a cenoura Da próxima vez A gente põe mais brócolis Né Que brócolis É muito caro Ó Eu só vou começar O regime a morrer A conversa de gordo Só conversa Só conversa No outro dia Aqui tá minha Gente Eu tô Sabe Com a água Caindo da boca De tanto Tanto desejo Amos de ló Menino que vai ficar Um prato grande Vale meu Deus Ui Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Aqui é Não, não Coflou, né Tá bem gostoso E vamos almoçar Meu povo Tá bom Vamos comer Aqui tá o prato da bisa Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Beijo